Nesse vídeo você vai conhecer um microfone de lapela sem fio para iPhone. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista em Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones e hoje nós vamos falar sobre este microfone de lapela sem fio, wireless, que você pode utilizar no seu smartphone da Apple ou no seu iPhone. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu já tenho publicado aqui no canal, onde eu apresento algumas soluções de microfones que você pode utilizar com o seu iPhone, seja ele um iPhone 8, seja ele um iPhone XR ou um iPhone 11 para cima, até iPhone 13. Então se você perdeu os vídeos dessa série onde eu falo sobre microfones para iPhone, eu vou deixar na descrição o link para esses vídeos, bem como vou deixar nas telas finais e os cards desse vídeo, os links para você poder também assistir aos outros vídeos onde eu falo sobre microfones para iPhone. Nesse vídeo eu estou apresentando para você esse kit da marca K9. Esse kit aqui promete ser um kit que consegue ter um alcance de até 20 metros e é um kit que funciona na frequência de 2.4 GHz. Vamos dar uma olhada no que vem aqui dentro da caixa, vamos mostrar o kit em detalhes, mostrando as principais conexões, mostrando o microfone. Em seguida vamos fazer os testes de áudio para vocês verem a qualidade desse produto e como é que ele funciona com o iPhone. Vamos lá. Abrindo a caixa do produto você vai encontrar o transmissor que já vem com o microfone acoplado nele, ou seja, embutido nele. O receptor que você vai ligar lá no seu iPhone que já vem com a conexão do tipo Lightning. Você vai encontrar também esta caixinha onde você encontra um cabo do tipo USB-C, USB comum que serve para você carregar o seu transmissor e o seu receptor. E você vai encontrar também os manuais de instruções e instalação desse kit wireless. Analisando então agora os componentes que compõem o kit vamos primeiramente mostrar o transmissor. O transmissor ele tem aqui o microfone que já vem com a espuma, o microfone fica nessa parte aqui de cima, ele já vem acoplado ao aparelho. Você tem aqui a presilha para você plugar, para você colocar o seu microfone na lapela e você tem aqui o botão de liga e desliga, botão liga e desliga. Já vou mostrar como é que se faz aqui, botão liga e desliga. Você tem aqui na lateral a conexão USB para que você possa ligar aquele cabo que eu mostrei para fazer o carregamento do seu kit wireless. No caso aqui para carregar o transmissor. Para ligar o kit você aperta o botão de power, que é esse botão que está aqui, o botão de liga e desliga. Você vai ver então a luzinha piscando entre o vermelho e o verde. Ela fica piscando porque ela fica procurando o receptor que quando for conectado no seu iPhone vai ser reconhecido e aqui vai ficar verde. Falando em receptor, olhando ele aqui de uma maneira geral, você tem aqui a conexão Lightning. Então é por isso que existe a diferença entre o USB-C e o Lightning. Esse aqui é específico para o iPhone. E você tem aqui também a entrada USB para carregamento. Ambos os componentes, tanto o transmissor quanto o receptor, possuem esta parte aqui, que vocês estão vendo no detalhe, que é exatamente a parte que faz a transmissão entre os dois elementos, os dois componentes. Visto então os elementos que compõem o kit de lapela sem fio para o iPhone, vamos ver então como é que se faz a ligação. Você vai pegar então o receptor, que é esta parte aqui, vai vir colocando aqui na entrada Lightning do seu iPhone. Uma vez então feita essa conexão, você então vai ligar o seu transmissor e vai colocar na lapela, ou seja, vai prender na camisa ou na roupa da pessoa que vai falar. Percebam que a luz aqui já ficou verde, percebam que a luz do transmissor já ficou verde, indicando que já foi feita a conexão. Esta conexão é plug and play. Você não precisa instalar nenhum aplicativo, você não precisa baixar drivers nenhum. Basta conectar que o seu iPhone já estará reconhecendo esse dispositivo. Caso ele não reconheça uma primeira vez, você retira o receptor e coloca novamente e espera novamente a sincronização. Então visto aí como é que você faz para fazer a conexão, vamos então aos testes de áudio. Vamos lá. Muito bem, estamos aqui então testando o microfone de lapela sem fio para o iPhone. Eu estou aqui no local onde está ventando um pouco, vocês podem estar percebendo aqui pelas folhas das árvores. É um lugar aberto onde tem pessoas falando, às vezes tem cachorro latino. Então esse é um bom teste aqui para o microfone de lapela sem fio para iPhone, esse microfone que eu estou utilizando. Eu estou aqui com o transmissor aqui na minha lapela e plugado aqui no meu iPhone 11 estamos com o receptor. Você pode estar vendo aí no detalhe, tanto o transmissor quanto o receptor. Na sequência eu vou fazer um áudio agora sem o microfone para vocês verem o som direto do iPhone. Em seguida eu vou voltar com os testes de distância. Vamos lá. Agora esse áudio que vocês estão ouvindo já é o áudio dos próprios microfones do iPhone. Então você já deve estar percebendo aí um pouco a influência do vento. Esses microfones do iPhone, os microfones internos, principalmente do iPhone da linha 11 para frente, são bons microfones. Eles acabam até isolando bem a sua voz e tentando excluir o máximo a influência externa do ambiente. Mas evidentemente eles não são ideais para situações assim em ambientes externos com muita influência de vento ou mesmo de barulhos externos ou de ambiência, como a gente fala. Na sequência então eu vou fazer o teste de distância para vocês terem noção do alcance desse microfone de acordo com a distância. Vamos lá. Muito bem, agora eu estou aproximadamente aí aos 10 metros do iPhone. Eu não sei como é que está a recepção, mas vamos aí fazer esse teste de distância pelo menos aqui com uns 10 metros de distância. Eu vou me afastar um pouco mais para a gente poder ver. Afastando aqui. Estou afastando, não sei se sumiu a recepção, mas eu estou mais ou menos aí aos 15 metros do iPhone. Vou agora me aproximar. Vou me aproximando. Aproximando do iPhone, aqui ficamos com a posição de 10 metros como eu havia falado anteriormente. É aproximadamente 10 metros. Agora vamos tentar aí mais ou menos ficar a 5 metros do iPhone. Aproximadamente 5 metros. Vou chegar um pouquinho mais perto, aproximadamente aí uns 3 metros. E agora eu vou me aproximar bem do iPhone. Vamos lá. Pronto, eu estou aqui agora mais ou menos a 1 metro de distância do iPhone. Então esse é o teste de distância do microfone sem fio para iPhone. Um detalhe interessante com relação ao preço desse microfone é que você vai encontrá-lo lá nos sites estrangeiros, como o AliExpress, com o preço variando na faixa de R$ 100 a R$ 150, o que é um preço bem legal, que torna esse microfone um custo-benefício excelente. Beleza, então agora presta atenção no recado que eu vou passar para vocês. Aqui nas telas finais do vídeo, bem como na descrição, vou deixar os links para os vídeos que eu falei sobre o iPhone. O primeiro vídeo falando sobre como ligar o microfone no iPhone e o segundo vídeo apresentando um outro microfone de lapela, só que dessa vez com fio, para o iPhone. Você pode acessar esses vídeos e outros vídeos completos aqui no canal com playlists completas falando sobre microfones. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.